E aí, esse vídeo era pra ter entrado hoje de manhã no canal, igual a gente faz toda quinta-feira. Mas eu descobri que o Rolê Gourmet colocou a nossa receita lá, modificou a nossa tortinha de maçã, fez a tortinha de pera, colocou no canal deles, indicou a gente aqui do Rango. E o pessoal tá entrando aí, tá curtindo, se inscrevendo no canal. Eu queria agradecer aí o Otávio PC do Rolê Gourmet. Valeu, sejam bem-vindos aí os novos inscritos. E agora vamos pro vídeo, valeu! Esse é o Rango, eu sou o Tadeu. E a receita de hoje é aquela Jacket Potato, igual a da Backet Potato, também tem notebook, tem um monte de lugar nessa batata. É aquela batata que ela é recheada com requeijão, vai manteiga, vai bacon. A gente vai fazer ela hoje aqui no Rango, dá uma olhada. Batata, requeijão, pimenta do reino, queijo parmesão, margarina, azeite, bacon. Pra começar, eu vou preparar o bacon. Você pode usar qualquer tipo de bacon, aquele cortado em cubinho, comprar o pedaço de bacon e fatiar, comprar aquele bacon fatiado. Você pode fritar ele na frigideira. Eu vou fazer no micro-ondas, já fica uma dica aí também, pra quem ainda não sabe, fritar o bacon no micro-ondas. Eu vou fazer no micro-ondas, então é assim. Duas folhas de papel toalha, juntas aqui. E a gente vai espalhar o bacon aqui nessa folha. A gente pode colocar ele pertinho aqui, porque ele vai dar uma encolhida depois. Aproveitar os espaços aqui. Em cima a gente vai colocar mais duas folhas de papel toalha. E aqui eu tenho de novo, duas folhas de papel toalha, que eu vou colocar, na verdade, uma em cima. E uma embaixo. Que é pra ele ficar mais fácil de pegar, não ficar escapando tanto. Agora eu vou colocar no micro-ondas por dois minutos. Dois minutos no micro-ondas. A hora que der o tempo, a gente vai virar esse papel toalha lá dentro com os becons. E vai colocar mais dois minutos. A gente vai ver como é que tá, ver se precisa ou não trocar o papel. E a gente vai voltar ele por mais um, dois minutos, até ele ficar bem sequinho. Ele vai ficar bem dourado, bem seco. Sem gordura nele. A gordura vai toda com o papel toalha. Vamos ver como é que isso vai ficar. Passou os primeiros dois minutos. Eu vou virar. Olha lá o bacon já começou a fritar. Agora sim, isso aqui tá muito quente. Então tem que virar com muito cuidado. O papel ele fica bem úmido, porque é o vapor junto com a gordura. Fica muito quente, cuidado. Mais dois minutos e a gente já volta pra ver como é que tá o bacon. Olha lá como é que ficou. Ele fica sequinho, crocante. Eu vou deixar ele secar um pouco, que é pra ele endurecer bem. Que a gente vai triturar isso aqui, que a gente vai picar. Pra gente conseguir fazer o nosso bacon aí por cima da batata. Depois que o bacon dá uma esfriada, ele fica bem duro, bem crocante. Então eu vou dar uma triturada nele com a mão mesmo. Ele quebra sozinho, não precisa fazer nada. É isso aí que a gente vai colocar na nossa batata. Agora aqui a gente vai pegar a nossa batata. Duas folhas de papel alumínio. E a gente vai engrulhar ela aqui. Eu vou deixar essa parte do alumínio sempre pra cima aqui nesse engrulho. Porque depois eu vou abrir ela por aqui e vou manter esse papel alumínio. Então pra não precisar ficar cortando, na hora que eu for abrir é só vir por aqui. E isso aqui vai pro forno a 260 graus mais ou menos, por uns 15, 20 minutos. Aí a gente vai começar a abrir ela e temperar. As batatas já estão aqui, forno pré-aquecido a 260 graus. E daqui a 15 minutos a gente volta pra ver como é que elas estão ficando. A batata já tá uns 15 minutos no forno aqui. Agora a gente vai tirar, eu vou começar a furar ela e colocar um pouco de azeite, manteiga pra já ir temperando e pra lá ir amolecendo. Olha lá. Ela já não tá completamente dura, mas ela ainda não tá no ponto. Tá crua. Vou furar aqui. Mais ou menos a parte onde a gente vai abrir depois. Eu vou jogar um fio de azeite. Vou passar um pouco de manteiga aqui, vou derreter aqui, pra ela já ir pegando um sabor. E essa umidade vai ajudar ela a amolecer aqui, a dar uma cozinhada. Vou fazer isso em todas, mais 15 minutinhos de forno. Passaram mais 10 minutos, eu vou tirar do forno, a gente vai começar a abrir a batata, a temperar e já indo pro final dessa receita. Vamos lá. Tem que tomar cuidado porque tá bem quente. Agora, olha, o garfo já entra bem mais fácil, ela tá bem mais macia. Eu vou abrir aqui. Olha lá. A gente vai pincelar a manteiga aqui nela. Eu vou voltar um pouquinho pro forno, só pra essa manteiga derreter, pra ela terminar de amolecer. E a gente recheia e tá pronto. Vou fazer isso nas outras, a gente já vai ver como é que ficou. Bom, já passou mais 10 minutos. E agora a gente vai tirar... Vamos ver aqui como é que tá a nossa batata. Já tá no jeito, ela já tá bem macia. Daqui é o seguinte, a gente dá uma empurradinha aqui nas pontas dela, ó. E ela abre assim. Abriu, a gente vai colocar a manteiga. Um pouquinho de sal. A pimenta do reino. Um pouquinho de azeite. Bem pouquinho dessa vez, porque a gente tá com bastante manteiga. Eu vou colocar um pouquinho de bacon por baixo aqui. Requeijão. Vou colocar o requeijão aqui. Olha aí, ó. A gente vem com bacon aqui por cima. E tá pronto aí. Essa é a nossa jacket potato. Outra coisa que fica legal, que eu já coloquei lá nos ingredientes, ó. É colocar um pouquinho de queijo parmesão. Tem algumas que não vão, mas é legal fazer. Tá em casa, já dá pra fazer. Gostou? Então curte aí, ajuda a gente. Essa foi mais uma receita do Rango. Aqui na tela tem link pros vídeos anteriores. E aqui em cima você se inscreve. Mas se inscreve mesmo. Espalha pros amigos aí. E ajuda a gente a continuar fazendo receita legal aqui pra vocês. Valeu, esse foi o Rango. Tchau. 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 Tchau.